Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão pesado só pra vocês Galera, no videozão de hoje mano, já sento o dedo no like aí, fortalece nós, se inscreve no canal Que o video de hoje tá muito top, tá rapaziada? Hoje eu vou apresentar vocês aqui ó, algumas coisas aqui que minha esposa concluiu pra mim Me deu de presente aí, quero agradecer ela de coração aí, fiquei muito feliz Muito top o presente, tá rapaziada? Então agora os projetinhos das caixas bob aí, vai vir topado pro canal aí, tá galera? Então, vou apresentar pra vocês aqui, o que foi os prédicos que ela me deu, tá galera? Então, primeiramente eu vou começar por, essa aqui, esse aqui ó Serra Tico Tico, tá rapaziada? Muito top, tava pescando muito, da marca Britânia mano, vocês viram aí ó O marca Britânia, muito top mano, você é louco Tava pesando muito da Tico Tico aí, graças a Deus A hora chegou rapaziada Obrigado aí a minha esposa aí Muito top, tá aí ó Deixa eu fazer papelzinho pregado aqui Aí rapaziada, essa é a minha Tico Tico, da marca Britânia 220, todos os materiais que são 220 E aqui na região, a energia 220 Aí ó, da chavinha Pra Tico Tico, da marca Britânia, tá? Topado, aquele modelo lá rapaziada Então, vai segurando aí E faz meus projetos topado Vou acompanhar a imagem de perto Então, vou partir pro próximo aí Mostrar pra vocês Vem com a serrinha também, tá rapaziada? A serrinha tá aqui dentro da caixa Esqueci de mostrar pra vocês Vamos pro próximo aí, né? O que foi que agora eu coloquei? A bicha não é meu certo Aí Então, o primeiro de todos aí foi a Tico Tico, tá? Pra o próximo O próximo aqui, rapaziada É uma furadeira da marca Bosch, tá? Aqui ó Furadeira marca Bosch Rapaziada Eu peguei a furadeira Por quê? Explica pra você ver aqui Eu precisava de uma parafusadeira Só que eu optei pela furadeira Por conta da duração dela ser mais Porque ela é na tomada E ela gira pros dois lados, tá rapaziada? Ela gira pros dois lados Então, dá pra parafusar E desparafusar o parafuso É um pouco pesado É um pouco maior Mas a vida útil vai girar mais E lembrando que dá pra poder Furar a parede também, né? Porque a parafusadeira Ela pra furar a parede Girar um pouco fraca Então, força bem mais dela E a bateria com o tempo também Vai danificar Beleza? Vamos abrir aqui e mostrar pra vocês Tá aí, ó Parafusadeira, na viagem A furadeira É, vai ser meia parafusadeira Deve ter pra onde correr Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ela tem um botãozinho, ó De inversor Pra vir pros dois lados E tem outro botãozinho aqui, ó Pra usar tipo martelete, ó Beleza? Então, tá aí, ó Mandrilzinho aqui Certinho Marca Bosch Beleza? Vamos que vamos aí, rapaziada Já fortalece o like aí Porque a gente tá muito top Vamos que vamos Vamos pro próximo aí A gente foi daquele jeito, tá rapaziada? Tava precisando muito O próximo aí, rapaziada Tava precisando muito também Galera, lembrando, mano Que o nome disso aqui Não é maquita O maquita é a marca, tá? Então, isso aqui é serra mar, mano Pra quem não sabia, ó Eu já sabia, né? Mas todo mundo chama de maquita Popularmente Mas o maquita é a marca, tá? Isso aqui vai servir muito Pra cortar as madeiras, rapaziada Falando isso Eu até vou comprar um disco de madeira Porque ela só vem com disco Pra completo, tá? Então vou abrir aqui Vou mostrar pra vocês Tá ocupado, mano Cê tá doido Porque o vídeo já merece muito Um like mil visualização No mínimo Ela vem com dois discos Só que os dois discos São pra concreto E eu necessito do disco Pra madeira, tá? Mas mesmo assim Tá ótimo Tá aqui, rapaziada A bichona Nossa, velho Daquele modelo Bichão, papai Aí, ó Vou mostrar pra vocês aí Ó Zero Tá até esse é o disco, ó Ó Marca maquita Cabão grande, ó Chavinha aqui do lado Ó Zero Nem foi usado Nada que foi usado ainda, rapaziada Nada ainda, ó Chavinha que ela vem com a minha Pra trocar o disco Top E assim, escolhi esse vídeo, galera Pra gravar aqui Tá? A gente tirar a paredinha Pra vocês Nosso cenário aqui hoje É a paredinha, tá? Vamos pro próximo aí Próximo é Irmundo, né, rapaziada Máquita aqui Muito topada Você quer fazer sucesso Vou botar a ferro Os pôs já tá aqui topada aí Pra vocês Me encarar aí, rapaziada Só fechar O próximo e último rapaziada Pra fechar com chave de ouro Foi essa maleta aqui, ó Foi essa maleta aqui, ó Que ela me deu Com 70 peças Tá? Maletinha muito top Pra usar na furadeira Já vem com broca Kit 70 peças, tá? Rapaziada Já vem com os bicos Os bits Pra parafusar De parafusar Já vem com broca Pra parede Broca pra madeira Broca pra ferro E aqui Uma treina Ó Uma leitinha muito topada, mano Ó Fazer com a parede Pra ferro E pra madeira, tá? Aí, ó Vou mostrar mais de perto pra vocês Top Ó a outra parte, ó Veio Uma treina Isso aqui, mano É essencial também, tá, rapaziada? Pra fazer esse buraco De De passar o cabo RCA, ó Isso aqui Pra fazer o buraco Pra botar o plug Liga e desliga Igual tem na paredinha Que você já viu Pra ligar e desligar o LED Os bicos Pra poder parafusar Os parafusos Isso aqui serve como chave Também, rapaziada Tá ligado? É a 10, a 9, a 8, a 7 O prologador Pra poder botar esses bicos Outros bicos Diferenciados aqui, ó Também Outros bicos Aqui também Outros aqui também, mano E esse negocinho Que eu não sei nem Pra que serve, rapaziada E a treininha aqui, ó Treininha de Acho que deve ser 2,5 metros Ou 5 metros Mas já tá ótimo, já Aí, ó Topado Mostrar pra você Aqui, ó Ó a frente dela Como é que é, ó Muito top É da Filco, tá? De 70 peças E é isso aí, rapaziada Foi isso aí O videozão de hoje Já faltou De fazer o like Se inscreve no canal E vamos, que vamos Acompanha aí, rapaziada Vai vir muito projeto De caixa bob Hackmob A partir de hoje em dia A gente ainda vai tacar Marcha nisso aí, tá? Já tem alguns vídeos No canal do Hackmob A gente fazendo Já tem vídeo de caixa bob Só que agora Nós vamos tacar Marcha mesmo De verdade, beleza? Então, tamo junto aí Um forte abraço Que Deus abençoe a todos E valeu! E valeu!